Um minuto. Tem. Certa vez um velhinho estava na praia, sentado na cadeira, admirando a vista, quando um menino chamou a sua atenção. O menino corria da areia para o mar, do mar para a areia. O velhinho se aproximou e percebeu que ele estava pegando as estrelas que estavam espalhadas na areia e arremessando elas ao mar. O menino pegava estrela por estrela e arremessava ela de volta para as águas. O velhinho olhou para ele e falou, menino, você está louco? Olha só quantas estrelas estão aqui espalhadas. Você acha que vai conseguir salvar todas elas? E o menino olhou para o velhinho e olhou para a estrela que estava em sua mão e respondeu, todas elas eu acho que eu não vou conseguir salvar, mas pelo menos esta eu salvarei. E arremessou ela ao mar. A Torá diz, Todo aquele que salva uma vida é como se estivesse salvo o mundo inteiro. O mundo inteiro é difícil da gente salvar, mas uma pessoa hoje podemos? Já pensou nisso?